Olá! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução do PET de semana 4, volume 2 do segundo ano do ensino médio. Eu dividi em duas partes, essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não deixe de me acompanhar aí. Esse volume falou sobre análise combinatória, fala sobre a combinação, que é um assunto complicado e que a gente demora um pouquinho a entender. Por isso eu quis dividir em duas partes, para não ficar muito cansativo para você. Se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, não deixe de me seguir e se inscrever no meu canal, professora Eleonora Azevedo. Não deixe de acompanhar também a Escola Online. Se inscreva no nosso canal e ajude o nosso espaço a crescer. Vamos começar! Atividade 6 Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Olha a ideia aqui. Ele fala assim, ó, decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos jogadores. Se joga uma única vez, eu tenho ali, ó, 8 jogadores e cada um vai jogar uma única vez. Então, o João e o Pedro, e o Pedro e o João representam o mesmo jogo. Se representam o mesmo jogo, olha qual que é a ideia, ó, eu tenho 8 pessoas para escolher 2 para jogar. E o que ele faz aqui para a gente é isso, ó, se eu tiver 2 jogadores, eu tenho 2 para escolher 2, eu só vou ter 1 jogo. Se eu tiver 3 jogadores, eu tenho 3 para escolher 2, eu vou ter 3 jogos. Se eu tiver 4 jogadores, para escolher 2, eu posso montar 6 duplas diferentes. A ideia que tem aqui é a combinação. O que garante para a gente aqui a combinação é que ele fala uma única vez. Se é uma única vez, é porque não vai ter essa diferença entre jogos. Então, a gente tem que escolher apenas as duplas. A dupla Pedro e João é a mesma dupla João e Pedro. Se tivesse diferença, se valesse saldo de gol, se valesse uma outra situação, poderia ser que dupla João e Pedro, Pedro e João, fossem duplas diferentes. Mas não é o nosso caso aqui. Então, com isso, ó, o que eu preciso fazer? Uma combinação de 8 para 2. O que é a combinação de 8 para 2? 8 fatorial, 2 fatorial, subtrai. 8 menos 2, 6 fatorial. Isso aqui vai ser 8 vezes 7, vezes 6 fatorial. O 2 é 2 vezes 1, e 6 fatorial. Simplifico 6 fatorial com 6 fatorial. O 8 com 2 dá para simplificar? Sobra 4. O único cálculo que eu vou ter que fazer é 4 vezes 7, 28. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa E. Ótima questão essa. Atividade 7, também do Enem. Ele fala assim, ó, numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participaram do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas, 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será que alcançar maior soma das notas atribuídas pelos jurados nos quesitos enredo e harmonia. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B, no quesito bateria, tornaria o campeã a escola 2? Vamos ver, ó, a escola 2 está aqui. A nota dela até agora, ó, 66 pontos. Ela pode receber notas 6, 7, 8, 9 ou 10. Essa vai ser a nossa ideia. E aí, observa a nota das outras, 55, 50, 68 e 54. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, a nota mínima que ela vai receber é nota 6. Observa que a distância de pontos da escola 1 para a escola 2 já significa que a escola 1 não ganha de jeito nenhum. Porque se ela tirar a nota máxima, ó, que é 10, e essa aqui tirar a nota mínima, ela tirando a nota máxima, ela ainda fica com uma nota menor, sem contar essa daqui. Se ela tirasse 0, que não pode, a escola 2 ainda ganhava. Ou seja, a escola 1 aqui, ela não tem chance. Ela pode tirar qualquer nota. 6, 7, 8, 9 ou 10, que não vai fazer diferença para ela. Mesma coisa que a escola 3. Qualquer nota que ela tirar, ó, ela nunca vai passar a escola 2. Mesmo... E a escola 2 não pode zerar. Mesmo se ela pudesse zerar, não passava. A escola 4 vai dar problema. Porque se ela tirar uma nota maior que a nota da escola 2, ela vai ultrapassar. Se ela tirar uma nota igual, também. Então, a escola 4, vou deixar ela quietinha aqui. Daqui a pouco a gente faz a combinação, né? E a escola 5, ela vai cair no mesmo problema. Se ela tirar 10, ó, 54 mais 10 é 64. Ela vai ficar menor. Ou seja, quem vai dar trabalho aqui para a gente agora, é a escola 4. Porque a gente vai ter que fazer a regrinha das possibilidades ali, ó. O que que eu tenho que pensar? A escola 4, ela está dois pontos à frente da escola 2. A diferença de pontos entre essas duas escolas aqui, são de dois pontos. Vou colocar aqui para a gente concentrar nelas. É aqui que a gente vai ter que analisar. A diferença de pontos entre as duas, é apenas dois pontos. Então, tem chance da escola 2 ganhar? Tem. Mas ela tem que tirar dois pontos a mais que a escola 4. Então, se a escola 2 tirar 6, ó, e a escola 4 tirar 6 também, ela ganha. Então, ela não pode tirar 6. Se a escola 2 tirar 7, a escola 4 continua ganhando. Falei errado, né? Se a escola 2 tirar 7 pontos, a escola 4 continua ganhando. Se ela tirar 8, olha o que que vai acontecer. Vou até fazer uma outra tabelinha aqui, ó. Se a escola 2 tirar 6, a escola 4 ganha. Se a escola 2 tirar 7, a escola 4 também ganha. Agora, se ela tirar 8, olha o que que vai acontecer, ó. Vai ficar 66 mais 8. Quando a gente faz isso, 66 mais 8, 74. Ela ficaria com 74. O que que acontece? Se a escola 4 tirar 6, as duas empatam. Essa vai ser a nossa ideia. Se elas empatarem, o que que vai acontecer, ó. Em caso de empate, a campeã será que alcançar maior soma das notas atribuídas. Enredo e harmonia. Enredo e harmonia tá aqui, ó. A escola 2 tem 20 e a escola 4 tem 19. Ou seja, se elas empatarem, a escola 2 ganha. Então, ela pode tirar 8 sem nenhum problema. Porque desde que a escola 4 tire nota 6. Então, essa é uma possibilidade, ó. Uma chance dela ganhar é essa. Ela tirar 8 e a escola 4 tira 6. Se a escola 2, tô fazendo todas as possibilidades, ó. Tirar 9. A escola 4 pode tirar 6 e 7. Porque 7 ela empata, 6 ela perde. Então, eu tenho mais essas duas possibilidades. E se ela tirar 10, a escola 4 pode tirar 6, 7, 8. Essa vai ser a nossa ideia. 9, aí já não dá mais. Tem que dar uma diferença de dois pontos. O que que a gente tem aqui? O que que tá virando essa bagunça aqui que é importante a gente entender agora? Onde que a gente vai chegar com isso? A ideia é o seguinte, ó. Eu tenho, na verdade, uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades, seis chances da escola 2 ganhar. São essas condições. Se ela tirar 8, a escola 4 tira 6. Se ela tirar 9, a escola 4 tira 6 ou 7. Se ela tirar 10, a escola 4 tira 6, 7 ou 8. Qualquer uma dessas maneiras, ela ganha. Cuidado pra não marcar 6 ali. Nem tem essa opção. Mas o que que vai acontecer? Além das seis possibilidades, olha a pergunta dele. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B, no quesito bateria, tornaria campeã em escola 2? Quantas configurações distintas? Isso tudo aqui pode acontecer, ó. Pode acontecer ela tirar 8 e 6, mas ainda tem um monte de possibilidades aqui. A escola 1 pode tirar 6, 6, 6. Seria uma possibilidade. 6, 7, 8. Outra possibilidade. 6, 7, 7. Outra possibilidade. A gente teria que ver isso tudo. Então, na verdade, olha como que eu vou organizar aqui. 6 para a escola 2 e 4. Mas eu ainda tenho que ver a escola 1, a escola 3 e a escola 5. Falei 5 e anotei 4. 5. Para cada uma delas, qualquer nota que elas tirarem vai dar a mesma coisa. Qualquer nota que elas tirarem, elas têm 5 possibilidades. Ela pode tirar 6, 7, 8, 9 ou 10. Aqui também 5 e aqui também 5. A nota delas não faz diferença ali para a gente. Quando a gente fizer 6 vezes 5, vezes 5, vezes 5, a gente chega em 750, que é a alternativa certa. É uma questão difícil, não é uma questão simples. É uma questão do Enem. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, o Enem é uma prova simples. Com questões difíceis, mas é uma boa questão. Atividade 8, também do Enem, ele fala assim, O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual é o número de possibilidades de escolhas do tenista para a partida de exibição? Olha o que a gente tem, ó. Eu vou fazer o seguinte. Ele tem 10 para escolher 2. Essa é a ideia. 10 para escolher 2, ó. 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2, 8. Vou nem fazer a conta. Ele deixou sem fazer, eu vou fazer também. Porém, ele fala assim, ó. Não poderão ser ambos canhotos. Então, eu vou forçar a barra aqui, ó. O que acontece se 2 forem canhotos? Como que eu faço essa conta? Eu tenho 4 canhotos para escolher 2. Eu vou no que eu não posso. 4 para escolher 2 é 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2, 2. Isso aqui são todas as possibilidades. Todas mesmo. Se 2 desce, 2 canhotos, 1 desce e 1 canhoto, 1 canhoto e 1 desce. Todas as possibilidades estão aqui, tá? O que a gente vai fazer agora, ó. Eu vou tirar. Vai ser todas as possibilidades menos o que não pode acontecer. O que não pode acontecer? Os dois serem canhotos. Então, 10 fatorial, 2, 8, 4, 2 vezes 2. A alternativa certa é a alternativa A. Deixa eu só corrigir uma coisinha na minha fala aqui, que eu falei assim, todos. Os dois serem destros, os dois serem canhotos, 1 canhoto e 1 desce, 1 desce e 1 canhoto. Nesse caso aqui, ser canhoto e destro, destro e canhoto não faz diferença, tá? Quis falar aí um pouco gay, só pra gente corrigir isso, pra não ficar nenhuma dúvida. Ele tem dois. Ele não tá fazendo diferença entre esses dois que ele vai escolher, não. Por isso que eu fiz a combinação, se a combinação, essa configuração não faz diferença. Entre ser canhoto e destro ou destro e canhoto. Pra finalizar, ele fala assim, ó. Uma lanchonete tem uma promoção de combo, com preço reduzido, em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes o cliente pode montar? Eu achei que essa questão foi mal elaborada. A forma que eu entendi essa questão vai ser a forma que eu vou resolver se a Secretaria de Educação se manifestar, a gente refaz a questão. A forma que eu entendi é assim, ó. A pessoa tem 4 tipos diferentes de sanduíche pra escolher 1. Ele tinha que ter falado isso. 3 tipos de bebida pra escolher 1, 2 tipos de sobremesa pra escolher 1. Porque nada garante que o combo seja 2 sanduíches, 2 sucos e 2 sobremesas. 3 sanduíches, 2 sucos e 1 sobremesa. O combo pode ser de várias maneiras. Eu vou entender dessa maneira. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Que ele tem 4 tipos de sanduíche pra escolher 1. 3 tipos de bebida, tem que escolher 1. E 2 tipos de sobremesa, escolher 1. Se é dessa maneira, é pelo princípio multiplicativo. Ó, eu tenho 4 opções pra sanduíche, 3 pra bebida e 2 pra sobremesa. Boliezinha. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Possibilidades diferentes. Com isso, a gente finaliza a semana 4 do PET 2 do segundo ano. Finalizamos também o PET volume 2 pro segundo ano do ensino médio. Se você gostou, não deixe de acompanhar a escola online. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais também. Tô lá como professora Eleonora Azevedo. E não deixe de dizer aqui no vídeo se você gostou ou não do vídeo. Pra gente continuar fazendo esse canal crescer. Um abraço e até a próxima.